Música Aqui não, aqui nunca me chamaram cabrão Pronto, eu provava, já te ofenderam aqui Já me ofenderam, quer dizer, nunca me ofenderam Quer dizer, quer dizer, vamos lá ver uma coisa Dês palavras, não, não, vou-te dizer uma coisa Isto agora é muito, isto é hipotólico, está aqui a acontecer Então Até mas tu entras assim O Marco está a gravar isto Está em câmera, está na geral Ele entra assim até assustar as pessoas É assim, um intruso, a gente está aqui numa relação E tu de repente, a transporte está adentro Mas parece que está em casa Como assim, chegas aqui, mexes em tudo Imagina um casal, na cama Não é? É isto que parece Uma pessoa está na sua vida Estou eu com a minha mulher um dia E ele segue a tirar a mão Põe a perna, põe o braço Tira O Marco, qualquer dia Esta luz não está bem Não, muda-te, chega lá, vira lá Não estás a fazer isso bem Não se faz Desparado Eu não sei o que é que se passou aqui Isto foi um bocadinho awkward Já estamos, Marco? Eu não sei se estamos Podemos Sentimos-me muito invadida Eu também Nós estávamos aqui no meio de uma situação Estávamos Isto é Isto é É muito É muito feio Mas deixa-me concluir o raciocínio que estava a tentar ter Não sei se isso vai a algum lado Mas eu acho que tem Eu acho que tem futuro este meu pensamento Tu chamaste-me cabrão Mas eu não me senti ofendido Sabe porquê? Porque as palavras não ofendem É Tu chamaste-me cabrão Mas como se chamaste-me Ah, seu sacana Ah, seu querido Como que fizeste-me rir Foi tonto Oh, parvalhão Parvalhão Com a breca Se tu me chamasses, se calhar As palavras têm o significado Que nós as quisermos Nós lhes queremos dar Dar Exatamente Eu não me senti ofendido A intuação Porque foi um cabrão fofinho Foi um cabrão fofinho Se me chamasses, por exemplo Ou se eu Agora uma palavra que podia não ser uma ofensa Mas dita com o tom errado Ou com o tom da ofensa Claro Mas estava assim És um intelectual Eu podia gostar Pode não ser Pode ser uma ofensa Tu a mim chamar-me de intelectual Com um tom Tem futurismo Que eu estou a dizer ou não Eu acho que tem Mas depois treina melhor isso Faz Faz isso e presta o esporte E antes de dizeres isto Para pôr no Youtube Para toda a gente ver Tu queres-te sentar aqui É pá, já é a terceira vez Que ele aparece aqui Mal educadão Sabes o que é que eu sinto? É que isto parece um date Parece que estamos aqui a um date Convida-te para sair E está sempre alguém a interromper Está sempre alguém a interromper Sempre, sempre, sempre Eu acho que isto é um jogo Qualquer que vocês estão a fazer Não, isto é real Isto não pertence Não estava no alinhamento Não estava no alinhamento Sofia Ribeiro Minha convidada Do Maluco Beleza Eu já te elogiei na promo Pois já Foste muito querida Simpatizo muito com a tua pessoa Apesar de nós nunca termos Trocado mais do que três frases É verdade A nossa vida social Mas é recíproco Eu também simpatizo muito contigo Eu acho que é uma questão de E não estou a dizer isto É, exatamente Eu acho que é a energia Eu acredito muito que nós somos Energia Tudo isto é energia E há pessoas que por alguma razão Nós nem sequer Sabemos explicar porquê Mas não O santo não cruza E nunca fizeram mal nenhum Não, e às tantas Até o teu melhor amigo Dá-se super bem Exato Mas tu não gostas não sei quantos Mas eu mesmo fiz Não consigo E não sabes explicar porquê É a energia E eu acho que é isso que acontece Eu também simpatizo muito contigo Sem te conhecer bem Porque acho que a nossa energia É compatível Deixa-te desfrutar Deixa-te desfrutar deste momento Sofia Adoro Mas também acredito noutra coisa Eu antes ficava lixado Eu não dava hipótese A pessoa não tem uma boa energia Então não vou dar hipótese Ah sim também não Eu agora luto contra essa energia E muitas vezes conquisto Surpreendo Surpreendo Dou uma segunda hipótese Uma terceira hipótese A pessoa é mal encarada Ou foi uma onda comigo E eu não Vou dizer Ah é, vou-te conquistar caralho Sim, sim, sim E regra geral Dou-me bem Mas tem que me apetecer Tem que me apetecer Exatamente Somos todos bonzinhos Vamos ao limite Ah calma, não Não Sabes que eu acho Que chega uma altura Da tua vida Que Tu Estás com as pessoas Que queres estar E que de alguma forma Têm a ver contigo E que tu te identificas com elas Que admiras Que respeitas E há pessoas que À partida Não têm assim Uma postura tão Tão fixe E não vale a pena Perder tempo com elas Às vezes não Sabes É porque Acho que o princípio Está já trocado Não é? Acho que E não quer tocar No assunto Mas é uma frase Que eu diria Noutro contexto qualquer A vida é muito curta Mesmo Para É curta Para despediçarmos Com pessoas Que não interessam Exatamente Olha Volta na energia É gastar Energia Andar atrás Não Mas eu quero que ela goste de mim Mas eu quero gostar dela Mas Passar à frente Está bem Então fica na tua Sem mágoas Sem rancos Está bem Tranquilo Mas longe está Sem problema Sem problema Sem intenção E sem pressão nenhuma Sim Vamos Sem tensão Nem sem pressão nenhuma Despachar A quantidade Enorme De perguntas Que tenho para ti Porque há muita gente Que quer fazer perguntas Porque há muita gente Que gosta de ti E tu despertas A curiosidade A muita gente Daniel Mota Foi o primeiro A fazer uma pergunta Olá Rui Maluco E Sofia Beleza Ok Provavelmente o sorriso Mais bonito de Portugal Sigo-te no Instagram Pois gostas de tuas fotografias Sempre a transmitir alegria Com muita cor Muito sorriso Muita sensibilidade Mas simultaneamente Naturalidade Mas o que mais gosto São as tuas fotos de viagens E por isso pergunto Qual foi a viagem mais incrível E qual é que está por fazer E por que motivos Beijos à inspiradora Sofia E abraços aos restantes malucos Aí presentes Se me permites E antes de responder à pergunta Diz-me aqui qual é o teu Instagram Onde é que tu moras No Instagram Sofia R. Ribeiro Sofia R. Ribeiro Então responde lá esta perguntinha Então Antes de mais Um beijinho para o Daniel E para as palavras dele Muito queridas Obrigada Então A viagem Que mais gostei De fazer E aqui ainda está Por fazer E porquê A que mais gostei De fazer Talvez É assim É complicado Eu volto Muitas vezes Ao Brasil Foi um sonho De miúda Veres as novelas E veres o Rio de Janeiro E era assim Um sonho Que eu tinha Ir ao Rio de Janeiro E a primeira vez Que lá fui Fiquei perdidamente Apaixonada Por aquela terra Foi em que circunstâncias É que foste Olha Eu fui Depois de me ter Depois não Foi no No fim do meu casamento Que é a altura mais fixe Estava Não Para casa não foi a melhor altura Mas foi Mas era em que foste Mas foi especial Foi muito especial Sim Eu estava em fase De quase divórcio Ainda não E fui Arrejar um bocadinho E quis ir para um sítio Que eu queria muito conhecer Que me fizesse Que eu sentia Que me ia fazer bem E assim foi E desde essa altura Que eu volto ao Brasil Pelo menos uma Duas vezes por ano E no Rio em particular No Rio Em especial mesmo Eu sinto-me muito bem ali Já tenho família Amigos ali Estive lá a estudar Estive lá a viver uma temporada Portanto De todas as viagens Que eu já fiz Que felizmente Ainda são algumas O Brasil é assim O sítio Que ficou como A minha segunda casa Sabes O meu segundo ninho Então Se tiver que eleger uma O Brasil Rio Por fazer Estão Muitas 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 Mas agora Por exemplo Eu adoro Sol Praia Calores E normalmente Como tu sabes E bem Nós passamos tanto tempo A gravar Que quando tens um bocadinho O que me acontece é Quero calor Quero praia E então fujo sempre Para algum sítio Que eu queira muito conhecer Mas tem essas componentes Exatamente Então conheço muito pouco Da Europa Por exemplo E é uma coisa Que quero Quero começar a explorar mais Quero mais Olha gostava muito De ir para o sul de Itália Agora Para o sul de França Tenho muita curiosidade Portanto Talvez Gostava quer-se uma coisa mais exótica Gostava de ir À Índia Gostava de ir À Tailândia À Tailândia Já fui duas vezes Adoro Sim Nunca fui à Tailândia Não Tens que ir Toda a gente me diz Que é muita fiche É muito E Vietnames Por aí também Tive Não Não fui Quero ir Quero fazer Vietnames Laos e Camboja Era para ter feito Agora na segunda vez Que fui Mas depois não tive Tempo suficiente Não consegui Mas a Ásia É mágica Mas a Europa A Europa também É A Europa Nós somos do mesmo continente Portanto a França Há coisas que nós somos Parecidos umas coisas Completamente diferentes Diferentes notas E é Estás em casa Estás na Europa Estás no teu continente Eu quando vou para o Brasil O que nos junta ali é a língua Tu sentes muito em casa Sim Completamente Vou no outro continente E é fiche Ou quando vais por exemplo A um país africano Que fala português Vais para a Angola E sentes-te em casa Apesar de que estás em África Mas se tu fores para o Zaire Já não Ou vais para a Etiópia Já não é fiche Quer dizer Não é fiche É fiche Mas não é a mesma sensação Estás em casa Sim É muito estranho É a língua A língua tem esse poder De aproximar Sim Isso é especial Eu outro dizia Que a minha língua É a minha pátria Portanto é isso Nós estamos em casa Quando falamos a mesma língua Estava aqui a ver O teu Instagram Poderoso É um Instagram muito poderoso Estamos aqui Não estou a gozar Estou a falar a sério Sempre gando as piques Estás sempre a gozar Não estou nada Estou a falar E tu ficas muito bem De biquíni Tu sabes disso Faz Olha eu estou Eu acho graça Tu ficares com vergonha com isto Porque é a forma como tu dizes as coisas Eu sinto-me Olha eu estou perfeitamente tranquila De biquíni Ou de vestido Sim Sinto-me igual Percebes o que eu estou a dizer Apesar de não estar igual Eu sinto-me bem Eu Dos sítios onde eu me sinto mais feliz E mais livre Mais em paz É mesmo na praia Eres capaz de fazer nudismo? Sim Acho que sim Acho que era capaz Nunca experimentei Mas acho que era capaz Eu experimentei uma vez com a minha mulher Num eco Num eco eu não acho que seja própria Uma boa ideia E então o que é que se pratica num eco? Há lá uns tipos que fazem parapente Sim E de facto Não foi uma boa ideia Eu estar com a minha mulher ao meu lado Todos nubos Exato Pensando-me Estou uma parede de nudismo E de repente começa a ver assim Sombra Sol Sombra Sol Sombra Sombra E abre os olhos E estão três ou quatro gajos lá em cima Olha o Unas Não sei se conseguiram identificar o Unas Só porque estava à mostra É pá Mas há tantas Eu acho que eles estavam mais numa de ver a mulher do Unas A mulher do Unas estava ao lado E é muito astante E também digo uma coisa Eu acho que nada quanto às pessoas que praticam o naturismo Não é? Mas há sítios do nosso corpo que eu acho que Não devem apanhar sol Eu acho que sim Mas tu podes proteger? Eu posso proteger Como assim? Não Podes proteger Não tem que necessariamente estar ao sol Mas a ideia do nudismo é estar ao sol Está bem Mas podes Estou a fazer nudismo com a mão Não é a mão Mas pões tipo No meu caso preciso duas mãos Podes pôr uma toalhinha Ou um paninho Não, é errado Eu quando faço um topless É muito raro E cada vez mais raro Por questões óbvias De proteção do meu peito E do sol Ponho sempre alguma coisa O que tiver Um banho, uma t-shirt O nudismo que é nudismo É tudo ao léu É tudo ao léu É verdade Mas se a ti te incomoda Faço um nudismo parcial Não Era só uma ideia Nudismo parcial É o que as pessoas fazem Quando vão à Não Quando vão à praia Já viste a cena De facto Não, põe uma parra Mas no nudismo parcial O que as pessoas fazem Quando vão à praia Não é É, então não é Bom, há biquinis Que são nudismo parcial É verdade Tu vais ver É verdade Já vi, já vi Não preciso dizer Já vi E é É nudismo parcial Sim Eu não Eu não adoro aqueles Muito, muito, muito Reduzidos Falso Não estou a falar a sério Está a falar Isto Não sei se há homens que estão comigo Mas eu vou ser muito honesto contigo Isto é do coração O que estás tão sério? Não sei Para dar um ar dramático À coisa que não existe Eu entro uma asa delta E um fio dental Eu prefiro uma asa delta Eu também Acho muito mais Fio dental é uma cena muito esquisita Eu acho estranho também Então na praia Respeito quem usa Mas no Areia E não Não vai Acho que não vai ser fixe Não E Não Pai, é uma cena que está ali no meio É isso É isso É isso E o fio, fio, fio dental Não acho graça É uma boa asa delta Uma boa asa delta Sim E até aqueles um bocadinho maiores Que não chega a ser um saco do pão Sim, sim Está ali naquele entremeio Está ali no Agora Fio dental Portanto as minhas que pensam Estão a ser muito sensuais É um ternofo Eu também acho É um ternofo Não, não gosto Vai lá assistir qualquer coisinha Também não acho muito E não gosto dessa cena que está aí no meio É Lá está O menos é mais Neste caso não se aplica Já Não Agora não sei se soa Menos é mais Menos é mais Neste caso não se aplica Menos é menos menos É muito menos É muito menos Mas eu não sei Só agora é que eu falheste a piada Pois é, falhei Só agora é que eu falhei Mas eu disse exatamente Com muita convicção na primeira vez Pois é, pois é Sim, sei que tens razão Por que cada vez dizer que isso não foi verdade Tenho de pensar um bocadinho Olha, isto são fotografias de Cuba São Sim, foi a minha última viagem Adorei Já sem Fidel, portanto Pois Já sem Fidel Olha, tu já foste? Eu nunca fui a Cuba Adorei E estou com um feeling Que ia adorar muito outra vez Eu quero O que é que se passa? Ele repara Eu vou ser muito honesto É que ele durante o programa Ele vai fazendo alterações Nós desmontámos o estúdio todo E ainda estou a fazer ajuste Foi muito bem Ele nunca faz isto com ninguém É só comigo Não, ele está a arranjar um motivo Só para vir aqui Eu também gosto muito de ti Deixa estar Só para vir aqui E lançar o seu charmeio Mas senta-te aqui ao pé de nós Não Não quero isso Ciumente Não quero Mas olha Gostei muito de Cuba Havana É muito Muito bonita O que é que fizeste assim em Cuba? Foste lá à Bodega del Medio? Ah, claro Clássicos E não faz Estão clássicos? Ver um mojito É, claro Um grande clássico Ver um mojito E esperaste tanto tempo Para ver um mojito? Foi muito rápido Sério? É muito rápido Eles parecem umas máquinas Aquilo está tudo muito bem Organizado E não está demasiado virado para o turista? Ali a Bodega está? Não sei, não sei Estou-te a perguntar Se não, se tudo A própria Havana Tens muito turismo Mas Eu não senti que fosse uma coisa Sim, que ao ponto de Por exemplo Eu fui à Tailândia agora recentemente E fui à Tailândia Há não sei quantos anos atrás Não é a mesma coisa Há uma grande diferença Sente-se muito Esse lado turista Turista? Porque às vezes estás a ser És mais um As praias, inclusive Ali na Nas Pipi Eu estive lá Agora E fiquei até um bocadinho chocada Sabes? Porque quem as conheceu antes Sim E ver agora Estão a construir hotéis E hotéis E hotéis E as praias Até um bocado sujas Naquela zona Fiquei muito triste E isso É uma pena É o medo que eu tenho Que estraguem Lisboa Agora com isto Estás a ver? É o que está a acontecer Sim Vai deixar-te Quem visitou Lisboa Há 15 anos E deixa Lisboa Para um lado Sim, há um lado bom e mal Não é? Nestas coisas Há sempre um lado bom e mal Mas eu acho que também Cabe um bocadinho a nós Irmos Controlando Só se houver leis Tipo, olha Agora não podem mais Não comprem mais Quartereiros inteiros E deixem Pois Ah, estás a falar No sentido de andarem A comprar tudo Sim, sim, sim Não, eu estou a falar No sentido de destruírem As coisas, sabes? A natureza no caso Da Tailândia Ah, sim, sim, sim É assustador E é uma pena Em Havana Não tenho termo de comparação Mas No meio da cidade Lá no meio Eu fiz questão de ir lá mesmo Para o meio Ir comer a sítios deles E não os turistas Não fossem os sítios Dos turistas E Muito tranquilo Eles são muito simpáticos Há música em todo o lado A cidade tem muita cor Muito limpa Muito organizada Eu gostei muito Tem que ir à Havana É que tem que ir Havana Havana Contaste isso quantas vezes lá É muito E está sempre com isso na cabeça Ora bem Então Vamos aqui a mais uma perguntinha Pedro Santos Que grande foto Que tu tens ali Ah, isto é de um livro Que eu fiz Muito bom Nascido e criado na Margem Sul Que é a ganda pina O que é que tu conheces na Margem Sul? A primeira coisa que vem à cabeça A primeira coisa que vem à cabeça Margem Sul Não é boa Porquê? Já foste assaltada na Margem Sul? Não, por acaso não Não, não Estou Um ex-namorado teu Era da Margem Sul? Uhum Ok Rest my case Pedro, mas olha que lá Também pessoas boas Na Margem Sul Bons namorados Bons maridos Tenho dúvidas Estou a brincar Estou a casar há 15 anos Estou a brincar Estou a brincar 15 anos é hora Sabes que eu quero muito Com este animal aqui Este bicho Eu quero muito isso para a minha vida Então A sério Porque acho que é lindo Estás com uma pessoa Tantos anos E continuares feliz E conseguires passar Por todas as dificuldades Que é uma relação É verdade Altos e baixos Que é o normal Que é mais fácil As pessoas desistirem E eu acho isso Muito bonito E quero muito isso para mim E sabes que mais Ainda tenho tesão Pela minha mulher Olha Ainda bem para ela E para ti também Porque só 55 Não tens tesão Pela tua mulher Tem 44 Não, mas eu gosto muito A Margem Sul Tenho muitos amigos Na Margem Sul Vou muitas vezes À praia Na Margem Sul As minhas praias Aqui da zona de Lisboa É verdade Que desculpem as pessoas Aqui desta banda É verdade Mas tens ali Grandes praias É verdade Sim senhora E há muita coisa boa ali também E eu fui lá feliz Durante algum tempo Sim senhora Qual foi o trabalho mais estranho Que te propuseram Não o mais complicado Mas o mais bizarro Bizarro Oh Tchau Tchau